O crime aconteceu na noite desta terça-feira, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Amanda Santana Nascimento, de 21 anos, estava sentada bem em frente a este portão da casa onde mora, com dois primos adolescentes. Um homem e uma moto chegou e anunciou o assalto. O sublime estava com o telefone, o rapaz chegou na hora e pediu o telefone para ele. Aí ele jogou o telefone nele e olhou para a cara dela e perguntou o que ela estava olhando. Aí nisso deu um tiro nela, deu dois disparos. Ela entrou correndo e os meninos ficaram no portão. Ele tentou entrar dentro de casa, só que os meninos empurraram o portão e não conseguiu entrar. As câmeras de segurança de uma empresa, que fica ao lado da casa de Amanda, podem ajudar a polícia nas investigações. Na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o crime foi registrado como tentativa de latrocínio. Mas, para a família, o assalto foi um tanto quanto estranho. Principalmente pelo fato de Amanda estar sendo ameaçada pelo ex-companheiro há pelo menos três meses. Ela tem duas medidas protetivas contra o ex-marido dela, que tem três meses que ela se separou. Só que a gente não tem como provar, porque ele não foi ele. Se foi ele, foi a mão, entendeu? Porque ele não veio.